Se você caiu nesse vídeo é porque está interessado em nosso mundo. O mundo do trailer, das viagens e desse universo cativante que é o caravanismo. Então já se inscreve no nosso canal e vem viajar com a gente. Mas deixa eu te perguntar, o que é que te move? Pra nós, a aventura da vida. E olha, foram muitas aventuras conhecendo lugares e pessoas incríveis. Cenários paradisíacos, perrengues, viagens boas, viagens mais ou menos. Mas sempre com muito bom humor e alegria. Jalapão, Chapada Diamantina, Chapada dos Viadeiros, Sul do Brasil, Abróleos, Bahia e Minas Gerais. Cada lugar com seus segredos e histórias deliciosas. Nós começamos bem cedo, acampando com as nossas famílias. Com umas barracas bem raiz. Depois, continuamos quando nos conhecemos. E aí passamos por uma fase de 15 anos velejando pela costa brasileira de Sul a Norte com a nossa filha, que era bem pequenininha na época. Até que em 2018 resolvemos comprar um trailer e continuar viajando por esse Brasilzão. Tem muito vídeo pra você curtir aqui. Viagens, equipamentos, modelos de trailer, dicas e até receitas. Dá uma olhadinha nas playlists. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho